A CIDADE NO BRASIL 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 O que farei Pra que tudo que Ele fez Não seja em vão Mas transforme o coração O sacrifício feito lá na cruz Pra mim Agora tenho Que retribuir O sacrifício Feito por Cristo Não se resume Aquele lá na cruz Deixar o seu trono E viver o sonho De termos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mas o que na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício O sacrifício lá na cruz O sacrifício Que nos trouxe salvação Eu vou aceitar Eu vou aceitar Não vou negar O sacrifício Feito por Cristo Não se resume Aquele lá na cruz Deixar o seu trono Deixar o seu trono E viver o sonho De termos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mas o que na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício Lá na cruz Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz